Vamos trazer aqui para a tela nosso time de analistas, Débora Bergamasco, que estão animados, porém, nem um pouco beligerantes. Jussara Soares e Pedro Venceslau na tela aqui com a gente, agora sim, com a nossa tela cheia. Jussara Soares, muito boa tarde. Uma avaliação sua sobre esse debate pós-cadeirada, mas não houve nenhuma situação tão extrema, mas não faltou tensão e necessidade de intervenção da moderação ali do debate. Só não teve cadeirada, mas a agressividade não faltou ali, pelo menos o verbal entre os candidatos. Boa tarde, Yuri, Pedro, Débora. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. De fato, o debate desta terça-feira mostrou ali que, apesar do que a gente viu no domingo, da cadeirada, da violência física, os candidatos não recuaram. O primeiro bloco desse debate teve tanto pedido de resposta, foram 17 ao longo do debate, e viabilizou, de fato, que o programa tenha, fosse, transcorresse com possibilidade de, de fato, o eleitor tivesse algum detalhe. Parece que ali ficou todo mundo esperando, será que alguém vai sair da linha? Claro, aparafusaram lá as cadeiras, reforçaram a segurança, mas tudo isso é bastante lamentável a gente assistir um debate dois dias depois da cadeirada nessas condições. E aí, fazendo aqui, depois a gente vai detalhar mais o debate de hoje, mas, assim, quando a gente observa ali as primeiras declarações, Pablo Marçal, que apareceu ali com uma tipoia no braço atingido, tentou ali, todo momento, mostrar, olha, eu sofri uma tentativa de homicídio, fez uma agressão, falando que tinha um consórcio comunista entre os outros candidatos, tentou reivindicar para si um papel de vítima, mas, ainda assim, não conseguiu deixar de ser Pablo Marçal e partiu para agressividade no ataque aos outros candidatos. No caso de Datena, a gente observa ali que ele, por incrível que pareça, depois eu queria ele ouvir vocês sobre isso, mas eu vi Datena, depois do que aconteceu no domingo, até eu achei ele, não dá para usar essa palavra, mas tranquilo, confortável, ele encontrou ali uma justificativa, porque ele viu também que nem todo mundo ficou totalmente contra ele, talvez ele tenha achado ainda nessa campanha algum suspiro ali a partir dessa violência que foi cometida por ele no debate do último domingo. Bem, aí tem o Boulos que também se envolveu nos bate-bocas, mas o que, resumindo, mais um debate que a gente viu para a Prefeitura de São Paulo, fiquei com a sensação de que é preciso entender a que se presta tanto debate assim, porque, pelas dificuldades que elas vêm se apresentando diante do grau de beligerância que a gente está vendo entre aqueles candidatos concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Obrigado.